Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui um cofre muito legalzinho, é... gato na caixa. É um cofre pra você, um cofre tipo banco, pra você guardar as suas moedinhas de um jeito seguro, guardar a sua mesada, guardar os trocadinhos que você ganha pra comprar as suas coisinhas depois, de um jeito que ninguém pega. É bem legal e também bem divertido. Talvez incentive você a sempre colocar uma moedinha e, assim, juntar mais dinheiro. Olha, essa caixa aqui não tem muita informação, se você tá falando, assim, cat na box ou gato na caixa, e tá falando algumas coisas aqui em inglês, importante informações sobre as pilhas e baterias, e que não é recomendado pra crianças menores de 3 anos só. Bom, vamos abrir e ver como ele é. Ah, é rosa. Não é uma cor de caixa normal, é uma caixa cor de rosa. Bem legal. Aqui não tinha informação muito das cores, olha, podia ser azul. Deixa eu ver se eu consigo tirar melhor assim. É uma caixinha muito bonitinha de transportar alguma coisa, tá escrito aqui frágil na frente, e algumas etiquetinhas de informação de produto frágil. Não sei qual é o lado que fica o gato ainda. Provavelmente ele... é, sai daqui de cima, né? Aqui é a parte de colocar as pilhas. Eu vou colocar rapidinho e volto pra mostrar pra vocês e nós testarmos juntos. O cofre, também vou pegar algumas moedas pra testar, né? Olha, eu tenho essa moeda de 2 centavos aqui, é 2 centavos de euro. E aí a gente... vamos testar aqui. Pessoal, olha só que legal, vocês viram? Ele vai bem devagarzinho, a mãozinha, mas depois ele puxa super rápido. Não dava nem pra ver o tempo que ele puxou a moeda. Você piscou e já foi. Nem viu a moeda. Se você vacilar, você não sabe pra onde vai parar a sua moeda. Bem legal, é bem rápido. Depois pra gente retirar a moeda, nós temos que abrir. E pessoal, pra abrir a moeda, olha só, pra abrir a caixa, quer dizer, e pegar a moeda, é aqui, olha. Eu tive que usar essa ferramenta aqui pra conseguir levantar. É por aqui por cima mesmo que você vai pegar a sua moeda. Não tem outra parte de baixo, ou um jeito mais fácil de tirar. O que é até bom, porque até você puxar, né, e tirar a moeda, demora, né? Você vai esperar juntar bastante dinheiro. Eu achei bem interessante, bem legal. Vamos colocar aqui de novo, pra gente ver mais uma vez. Olha, prestem atenção de como ele puxa rapidinho. Ele demora pra sair, mas depois, olha... E a caixa vai se mexendo, é muito legal. Tem um efeito muito legal. Achei muito, muito, muito bonitinho, muito legal. Achei rápido também. E gostei bastante. É um pouco diferente de uns outros cofres que nós já mostramos aqui, que também saem o gatinho, mas o gatinho, ele é mais delicado. E ele não puxa tão rápido assim. O que vocês acharam, pessoal? Escrevam pra gente nos comentários o que vocês acharam dessa caixinha cofre que sai um gatinho. Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo, ok? Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu curtir. Não se esqueçam de comentar, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E também assistir aos outros vídeos do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau! Tchau! Tchau!